Página 220, exercício 17. A pergunta é qual é o domínio e qual é a derivada. Domínio é o maior subconjunto, a menos que a dimensão explícita em contrário, é o maior subconjunto da reta para a qual essa lei de associação faz sentido. Ela não faz sentido se você colocar qual o valor no lugar do x. Só tem um valor aqui que dá problema. É o zero. Porque se você estiver com um número positivo, ln você vai conseguir calcular, não tem problema. Se você estiver com um número negativo, quando você calcular o módulo dele vai ser positivo. Então você calcula o ln, você calcula normalmente. Então aqui no caso, no caso para domínio da função, basta eu retirar o zero. Então vai ser os reais sem o zero. Será os reais sem o zero. E aí, a derivada? Bom, agora a derivada tem que tomar cuidado, né? A derivada aqui, vamos escrever assim inicialmente. A derivada será assim. A derivada em relação a x, eu vou escrever aqui, ó, x vezes ln do módulo de x, né? ln do módulo de x menos x. Bom, mas aí a derivada da diferença é a diferença das derivadas. Então você pode derivar isso aqui e isso aqui separadamente. E aí vai ficar assim. Derivada em relação a x de x vezes ln de x. Depois, menos derivada em relação a x de x. Pronto. Agora, é aqui que você tem que tomar cuidado, ó. Tá vendo que isso aqui é uma multiplicação, né? Isso aí é uma multiplicação. Então se é uma multiplicação isso aí, não pode derivar o x e o ln separadamente. Você tem que aplicar a regra do produto. Você tem que escrever assim, ó. Vamos colocar a coloridinha aqui. Vamos só informar a regra do produto. Depois é que a gente deriva. Então eu vou colocar assim, que eu tenho que derivar a primeira. Vamos acertar que se eu não colocar aqui a variável, é a que está aparecendo aqui. Vou colocar só assim, ó. D de x para representar a derivada em relação a x. Implícito está isso aqui. Tem um x ali. Então aqui tem a derivada da primeira. Vez a segunda. E depois mais a primeira, multiplicado pela derivada da segunda. Ó, a derivada do logaritmo natural do módulo de x. Essa aqui, derivada de x em relação a x, esse é a derivada da 1, né? Então vai ficar assim, ó. 1. Desse jeito. Bom, agora essas derivadas em azul, que estão marcadas em azul, é que nós temos que fazer o cálculo dela. Bom, derivada de x em relação a x, isso aqui é fácil. Derivada de x em relação a x dá 1. Então vai ficar 1 vezes ln do módulo de x, mais x vezes derivada do ln do módulo de x. Já conversamos sobre isso, né? Tanto faz o x ou o módulo de x, a derivada dá sempre 1 sobre x. Então aqui vai ficar 1 sobre x, menos 1. Ou seja, aqui ó, esse x cancela com esse, vai ficar 1 menos 1, né? Então ficou assim, ln do módulo de x, mais 1 menos 1. Ou seja, dá ln do módulo de x. Então a derivada de x ln do módulo de x, menos x, deu isso aqui. Se eu fosse perguntar para você assim, o contrário então, isso aqui, já que a derivada daquela função lá deu essa, eu posso perguntar para você assim, tá bom, então quem é a primitiva dessa aqui? A primitiva, a gente escreve assim, né? Não pediu isso aqui não, eu estou só dando um plus. Se perguntar assim, quem é a primitiva do logaritmo natural do módulo de x, dx? A primitiva é uma função que quando você deriva essa função, dá essa que está aqui dentro. Você acabou de achar que é essa que está aqui, ó. Então isso aqui é x vezes ln do módulo de x, menos x, mais alguma constante aqui. Não foi perguntado isso, eu só estou aproveitando que a gente já tem a resposta de uma derivada dando uma função pequenininha para poder dizer para você, olha que a primitiva dessa aqui é aquela que está lá em cima.